Rodra-Corexu Eixa Continue jogando campanha para acessar recursos online Aceitei, apareceu uma mensagem de erro aqui Talvez tenha terminado o Proluxo Calma ai, que eu acho que Tô só ajeitando o personagem Tô só ajeitando o personagem Como é que eu te chamo aqui? XTE XTE F2 XTE Social GIGORRECORTS Criar jogo Vê 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 Tá porra. Tem, né? Não apareceu nada. Ah, pera, sharply. Não, não é sharply. Então, pode ser que eu não tenha terminado o prólogo, só sou eu. Entente. O que vai aparecer? Eu tô no jogo? Será? Eu tô dentro de um, sei lá, um bunker. É, um bunker. O que é o mapa? Nossa, o que aí? Pegar pipe, né? Pode sair do bunker. Tô fora do bunker. XTF2 bate-papo. Ver perfil online. Aqui apareceu pra mim, entrou no jogo. Adicionar e definir apelido. Ah, parece que eu entrei ali na tua... No teu perfil, aparece que tu me convidou e aparece que eu entrei no jogo. Só que... Não estou te vendo. Estou firou a alien. Ah, não. Pronto, tá ligado. Criando a resistência. Tô ligado. Tô seco aí. Pra mim tá aparecendo algumas coisas do que tu pode fazer. Resgate civis, distribua propriedades, conclua missões, liberte postos. Eu acho que eu tenho que entrar na partida. Aperta... Tab, Shift Tab, pra ver se tu abriu alguma janela de... É... É... Shift F2. Que abriu o... A janelinha já... Shift F2. Cadê aparece ali? Cadê aparece ali? Amigos. Tenta me puxar. Não aparece nada pra me puxar. Demônio. Convites de jogo, solicitar amizade... Convidar amigos. Ah, mas daí não aparece a opção de convidar. Cadê o demônio? Página de jogo... Vou iniciar um novo jogo normal aqui. Tentar te puxando. Tem 22 isso. Tu tem 22 horas. Quer ser menina? Ou homem? Eu sou... Você é menina. Já fui homem na outra vez. Sobrescrever os dados salvos? Não. Ué! Eu tenho que... Abidicar do que eu consegui pra iniciar um novo jogo. Ah, não, né? Hihi. É... Página de jogo. Peraí. É mais fácil fazer assim, ó. Tio Gugu, vem cá. Quanto que tá o Far Cry 6 aqui? Vamos ver. Como convidar amigo no Far Cry 5. 15 dólares. 15 fucking dólares. Convidores. Quando libera o Koop no Far Cry 5? Ahn... Adios libertar... Ahn... Caraca, como convidar o seu amigo? Um minuto. E aí, jovens. O que que você fala? Eu sou Diogo. Um minuto. Mais um vídeo de dicas... ... Cara, eu tenho... E galera, você vai ter que... ... ... ... ... Peraí se eu tenho 15 dólares aqui. Ilha do Dutch liberada. Concluiu essa missão, galerinha. Vai aparecer esse aviso que... ... ... ... ... É... Olha isso Vou estar no Discord É por isso que tu não consegue me chamar E nem eu tu Tem que concluir a primeira missão da torre de rádio do Dutch E liberar a ilha do Dutch Aparece uma mensagem Você pode agora jogar multiplayer Ah não Quanto tempo demora Tenta concluir Deve ser a primeira missão Cara Eu não lembro minha senha Ah ah Alô Dificuldade média Experiência padrão do Far Cry 5 Isso é normal Eu gosto de jogar difícil Quando começar o novo jogo Plus Suas revelações de mapa Progresso Missões Quando começar o novo jogo Plus Pode ser test Harves Só botar continuar Vou jogar Gostaria de permitir que amigos entres no seu grupo de jogo Essa configuração pode ser assim Sim Sui Sui Ou marriage até 40 dólares Então quer dizer seu Seu inicial Tá outro game Perdendo tudo eu vou ter que completar aquela missão Vai Bem provável Só esperar tu terminar aí Daí eu Só adentro Daí quando eu não tiver tu só joga solo Reservaram agora Será que eu acho que alguma missão por fazer aqui? Não Eu acho que eu usei daí tudo Vantagens Não é o Platinum Não é o Platinum Não é o Platinum O Platinum O Platinum O teno 8 pontos que nem usei domínio por mal, recarregue, mire e ater, artes, de novo mais rápido oh, armas brancas serão mais resistentes boomer, vou ter antiquinhos aproxima-se de um capô e segure-a para atear fogo nele e fazer o veículo expulir 10 segundos depois também funciona no arqueio quanto que é 4 dólares no Brasil? uns 15 pila acho, 20 23 pila, 23 pila todos os veículos que você dirige se conserta automaticamente opa, eu quero, eu quero, eu quero onde é que está a missão? que pau que é isso aí? meu inventário o personalização liberta e a ilha do Dutch e não essa aqui é a primeira missão é? é libertar essa ilha do Dutch vai libera o Cope hummm já tem um cara aqui o que é que é essa missão? o que é que é essa missão? eu vou comigo hein, eu vou pro Fortnite o que é que é isso aí? olá resgatei um carinha senta bizarro nossa, isso é bem melhor o layout do do Fallout do Fallout deixa eu colocar esse cara no mato dá 900 pila essa missão a encomenda onde é que está? tem uma pistola no chão deixa quieto eu queria 9mm da mulher mas não dá eu tenho que chegar perto pra ver as missão não 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 é pra mostrar não é que é a porra da missão não é a encomenda colete isqueiros 3 de 12 missões paralelas nossa tem que comprar um monitor cara nossa quando eu to mexendo não sei se talvez é bug da tv mas quando eu to mexendo assim dá pra ver meio que ela dando uma crachadinha pro lado colete os isqueiros ô louco tem um bunker pequenos santuários do portão ai tem embaixo da água esse bunker sai fora nossa muito brilho cadê o não marca essas merda ah missão paralela onde é que eu to? to aqui eu vou aqui eu vou aqui tá trancado droga não tem como passar a noite aqui não mais rápido acho que só dormindo nos lugares né né nossa faz tempo que eu não jogo isso aqui muito bonito esse jogo tá louco muito bonito como é que faz qualquer tira qualquer aceleração do mouse aceleração do mouse terceiro ativar eye tracking que isso ative seu tobe eye tracker e tem acesso a outro rastreamento de olhos ah tá isso aqui é pra interface retícula barra bússola atualizações de vantagem primeiro submerso concluído medidor de conserto ai eu só vou deixa eu passar nossa caramba ok ok que é a visão do caçador aqui Ainda passei o V B N O N O N O E Arco recurvo Flash C Arco recurvo Armas utilidades O 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 Piloto automático O 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 Onde é que tá marcada a missão? Montanhas White Tail. Tá Tá lá na puta que pariu. Então dá pra seguir até lá por barco. Tem um barco aqui ó. Opa. O 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 Eu tento não pensar no que pode acontecer se os Edenettes me levarem Essa não pensa Tem equipes de busca e cães de caça por aí O Jacob está numa missão de transformar todos nós em Edenettes Não sei como podemos vencer isso Eu que é um grupo de Kpop coreano Zenenete E Kpop Como é que tu sabe tanto do DJ O 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 Renan compartilhando O Naruto falando Trabalhar no feriado Não é botar numa tela de loading Indiferenciada agora? Mirada na desgraça Contrato de licença Ah, porque agora as skins tem idade O lobby do jogo parece que tá mais stick Pois é Tá mais wild Agora tá mais parecido com o que era antes Como é que tá essa configuração? Tá normal Ah, voltou pro DirectX11 Pedefini... Pedefini... Oder Pedefinições... Voltaram pra LOL É lá pro grupo... Os grupos... Eu botei DirectX12 e tô reiniciando DirectX12 é desempenho Eu descobri isso... DirectX12 é focado no desempenho DirectX11 pelo fato de ser um Direct já preparado Já pronto Ele é pra mais... Pra deixar mais bonito o jogo Ela nunca... É ótimo... Vai subir a serra, né? Vai subir a serra, né? Caraca, picha, né? Tá louco ou não? Não vai puxar o Fortnite ou... O... 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 Matarrina... O... 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 Éerna... É... Ó... O... O... O que é que tem na loja? Ah, o lojinha mudou. Ah, um patinete. Que massa. Patinete, ajuda-se, patinete. Biscotito. Eu tenho um drift de patinete. Agora sim, senhor. Um autógrafo, por favor. Um autógrafo de patinete, rapaz. Se tivesse a skin do Jesus. Jesus de patinete. Droceira. É tipo... Lobo Mauro, puta lá, merda. Lobo Mauro. Lobo Mauro, cara. Não, não. Pacotão da amizade. Foda-se. Lobo Mauro. Lobo Mauro. Lobo Mauro. Pelas de cadastro, cara. Espero que no jogo não seja assim. É, não. Agora tem uma qualificação indicativa ali, ó. Doze anos, violência, liguagem. Filho. Filho. Do Nida. Faca. O Nida. O que é isso? O que é isso? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Oh, mais um. Tá cheio de lança granada dessa merda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô levando dois. Vou levar também pelo calção. Vamos lá. 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 Dois. Dois. Vamos lá. Você possivel. Vai subir na ilha e ficar de campo. Opa, bazuquei eles são Olha, na ilha parece que não cai ninguém Que barulhão isso aqui Tem uma moto na orelha do cara É o cubo Kelvin Pegaram um drop Olha o balão Pegaram um drop Ah não, tá ali ó O cara tem um que é mestre, mas que é meio desbalando Mestre nos balão O cara lá, indo no drop Nha Dois Sem vida aquele cara Tem outro lá na... Dá pra roxar naquele de lá Aqui ó Aqui, isso daqui dá pra roxar Ele tá vazando Tá aqui em cima Tá comigo aqui na árvore O outro de trás me atirou Viu Vamos atrás dele Ali ó Tentando fugir Lá pra ilha Vamos atrás dele Tá só no meio Viu É, tá voando Ele vai se juntar com o amigo dele Tá voando lá pra cima de novo Tu subiu? Tô subindo Tô subindo Tô subindo Tem cara de rio ó Tô subindo Tô subindo Chegando Deitei um Tá aqui em cima Ah, mano, tá louco. Os caras não erram um tiro, cara. O cara tava lá embaixo, ele já subiu atirando com essa porra de chupador. Não dá pra... Não dá pra jogar de novo. Não voltaram, Lopes. E denunciaram nós. Revenenzo. Ou fechou pra arrumar um servidor. Acho que tá old. Old. E aí, tem que voltar pro lobby toda vez que morri. Nossa, tela esticada. Tempo estimado, 20 minutos. É, eu acho que sim. Eu acho que... 20 horas na real, tempo estimado. Acho que já era pro Fortnite hoje. Calma aí. Não, pronto aí. A gente já saiu. Já é. Ah, não. Deixa eu ver. Vamos pro Fortnite, então. Vamos te quitar aí, vamos ver se dá. Fila está cheia. Tempo estimado, 20 horas. Fila da puta está cheia. Por isso que o cara na live do Dakota tava falando, é, Fortnite is down ainda, é tipo... Fortnite is down ainda, é quebrado, mano. O servidor dos caras tá cheio. Que vergonha. Os caras não tem um servidor decente em 2023. É, Fortnite OG. Valdi mesmo. Tempo pra cá. O cara... Valdi, isso também. Sendo sincero, mano. Eu tô... Por quase trocar esse meu Fortnite pra algum outro jogo. Battle Royale. Já tem? Só jogo ainda porque eu gosto. Vou... Farlight? Não, mas eu não tenho o inimigo Fortnite. Samuel, fica na sala ali se o neném acordar, tu me chega lá embaixo. Eu comecei uma partida sem querer. Vai embaixo. Vai na sala? Bom. Se o neném acordar, tu me chama lá. Mas eu vou botar digerinho. Eu vou botar digerinho. Eu vou botar digerinho. Eu vou botar digerinho. Deu, chama. Three diamonds, ok. Eee... Peguei o login que eu esqueci. Login diário. Oi... Plus membros. Novato. Sou novato, cara. Oh, o Andar Maconheira entrou no clã. Onde? No clã. Ah, meu Deus. Ficou me incomodando, não me convidou, não me convidou. Como o sucesso teria, essa coisa está tudo nosso agora. Que bom, Magarbo. Ah, botei um squad. Esquadrão preencheiro. Preencheiro a minha arma. Suicida. Su sasquad. O que? Storm ship second flight test. Revive. Ai ai. O ruim é parecer algum outro Battle Royale, hein. Melhor que Fortnite. Ai ai tui. Isso é tudo parte da terra. Ah, mas não. Por que androids precisam usar a ferramenta? O que androids tem que? Ah, o carinha... O doutor está de teste grátis. Depois eu vou jogar. Ah, tu já tem um doutor, por que eu quero jogar de teste grátis? Eu não tenho um doutor. Não tem. Não... Ah, tá, eu senti isso. Shhh, ouvir ao fogo. O Smoker. Ai, que agradece o motorista! Obrigado, cara, não tem nem motorista! Obrigado, senhor motorista! Esteja onde estiver! Minhas tarot cais estão esperando. Ah! Eu não sei o que é, né? Eu tenho o Death Man. O divino pode chorar, o divino pode chorar. Eu não concordo. Eu não concordo. Cristo. Você que tem aqui? Eles caíram na parte da frente. É, estão ali na parte da frente. Parece que são bonzinhos. Precisa de tempo para rodar. Pegar o escudo e ir para cima dos caras. 1,2x ao lado. Estão lá em cima. Divinação mostra que estamos indo aqui. Podemos todos ir aqui, por favor? Vamos lá para trás. Vamos ver isso, cara. O que é que é que é isso? Vem aqui. O sucesso me guiou. O que é que é isso? Vamos lá na ponte. Vem aqui. O cara é aqui na cidade vizinho, dois. Traces de outros humanos detectados. O mundo está sob meu controle. Não há exceções. Tem um aqui. Traces de outros humanos detectados. Um cientista. Perfecção. Tem medo. Um dos humanos atacam-me. Boa. Minha lista de vitória tem adicionado outra coisa. Comigo? Quero que me matar. Reload, começando. Direito de atingir. Vem aqui. Calculações completas. Um novo Reaper me atingiu. Reaper, um resultado de fato. Um resultado de fato. Está caindo aqui de novo. Acertei. Reload para trás. Reload para trás. Estou com uma mira ridícula. Está voltando. Tem outro ainda aqui de novo. Uhum. Tem um pôr de vida. E o outro caiu lá pra frente, que a gente tava atirando ele. Eu só estou começando! É, tem dois lá na frente. Tem três na real. Três? Abre o fogo. Iniciando a ferrocação. Eu posso descargar o chariot, me conduzindo. Tracos de outros humanos detectados. Os caras estavam com uma ansia. Aqui estão bem quietinhos. Não, eu matei. Os daqui. Estão caindo de novo, acho. Estão. Estão mesmo. Estão caindo. Não foi? O mundo está sob meu controle. Sem excepções. Sem excepções. Airdrop chegou. Eu matei um aqui. Eu matei um aqui. Eu matei um aqui. Ainda um tiro. Nossa, isso ai passou raspando. Se dei peidão na faraça. Ainda o MKR precisa de tempo para descargar. Eu vou até o que não tinha. Ah, até achei. O mundo está sob meu controle. Sem excepções. Certo. Chico. É a mesma que se descargo. Certo. Certo. Estou caindo. Um desenho de baixo. O motor. Tem o motor. Ah, sei lá. 1, 2, 1 O motel to vendo Apenas o fogo! Calculação dicta que nós nos enxergamos aqui O motel tem dois O que já enrochou? O mundo está sob meu controle Sem excepções O cara está tratando do lado Tô chegando em Ó Coisa lenta Olha o cara de aranha aqui na nossa frente Desceu Tem um vinho de carro Dato sugere que nós vamos aqui Apenas o fogo! Atenção! O mundo está sob meu controle Sem excepções Pulei Eu cliquei E para entrar no bagulho Tem cara aqui na frente Na minha frente! Ah, correndo! Um pato Um pato Um pato na minha frente correndo Um pato na minha frente correndo Eu volto hoje Aqui na minha frente Aqui na minha frente Palão Intentos V bleu Aparel o fogo Mudou Um pato Fantástico Super Outro Danger! Minha lista de vitória tem adicionado em outro squad. Por que os humanos me atacam? Eu estou abaixo. E então eu vou rodar. Comédio de vitória na próxima vez. Ele morreu. É a menininha. Cuidado. Reaver foi morto. O bagulho quase nem deu dano. Nem tava no bagulho, tomei dano. Ah, é fraco. 16-3. O que? Tu? O ator 16 e o 3. Dirija e esteja como passageiro em qualquer veículo por 500 metros. Não quero. Não quero... Não vou dirigir a veículo. Passe. Uns dias para acabar o passe. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É... 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 Roupinha da menina que eu nem tenho. Eu tenho 43 mil. Não vou gastar. Eu tenho 43 mil. Não vou gastar. Energia 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 Fíjate card Emeik pareme onde existe Em type Que hírdima era magro Claima E olha que a gente perdeu na ultima E a gente morre no começo Os piores que nós são os que a gente mata São pessoas que não ganharam Não é que a questão de melhor ou pior Ei o cara com a arma Apareceu na frente e eu passei em roda Não tô brigando, mas não tá muito caro Não me roubou o bagulho Achei o que eu queria Uma 4x salada Uma 4x salada Uma 8x Que é uma 4x O cara paradinho me olhando de longe mirando Eu fui lá e dei dois tiras Não Me olhando torto Você não é vagabunda Um novo reaper chegou Um novo reaper chegou Um novo reaper chegou Lá Lá em cima da casinha lá Tem um cara comigo Um 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 Oh Uh oh! Data para esta batalha requerindo deletão. Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Bomós-vívo. Onde está ele? Onde está ele? O mundo está sob meu controle. Sem excepções. Tem uma guia aqui. Tem uma guia aqui. Trata de outros humanos detetados. Tem um arquivo aqui. A guia da fiaonicidade. Tem um guia aqui. Apertei aquele cara lá que te deitou aqui. Eu marquei ele quando desci noz. Não. Ele tava aqui na rua. Não, era o robôzinho que tomara que eu... Se for o robôzinho não era o amigo do cara. Se for o amigo do cara não era o robôzinho. O que eu matei aqui era o robôzinho. Achei aqui. Lá no motel o cara tá... Talvez... é lá. Mesmo o MKR requer tempo de reloadar. Tô me tiro das costas. O cara tá aqui na cidade. Amigo do cara. Tá aqui na cidade, amigo do cara. Tá aqui na cidade, amigo do cara. Dá pra gente comer ele. Tu vai por ali e eu vou por aqui. Tá aqui ó. O cara tá aqui na cidade. O cara tá aqui. E caiu um drop aqui perto. Nice. Um novo reaper chegou. Um novo reaper chegou. Que vez drop? Caralho de carro vindo atrás. Minha velocidade é a mais rápida. Usando media. Atacado inimigo. Um novo reaper chegou. O sol me guia. Reaper. Um resultado não. O que? O principal eles vão voltar aqui. Com certeza. Um cheio de os loot. O cara tinha bagulho bom. Não drop. Tem um carro atrás para subir. Para descender. Enfim. 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 Minha casa se encara. Estou atirando nele. Ele está atrás da casa. E o mundo está sob o meu controle. Sem acessões. Minha lista de vitória tem adicionado um outro lado. E aqui. O cara atrás de nós. Vem aqui. Vem aqui. O cara aqui. Vem aqui. Vem aqui. Nessa cidadezinha que a gente está. Iniciando sequência de lançamento. Minha lista de vitória tem adicionado um outro lado. Aqui ó. Vindo para nós. Tracos de outros humanos detectados. Atenção psioníquica. Atenção psioníquica. E atraso. Atenção psioníquica. E atraso. Nossa. Está morto cara. Eu também estou morto. Mas o cara está pior. Lembro mais ou menos daquele lado. Atrás do caminhão. Um cara comigo. Um time comigo. Me marcaram. Os dois subindo aqui. Não. Minha lista de desanimidade. Minha velocidade de desanimidade. Atenção. Tem medo. Morro. озможно. Nossa, ele está matando para cá. O mundo está dentro do meu controle. O medkit, realmente funciona sobre mim? Tem um cara aqui ó. Ah, não deu marcar a flan... Ah, um cara... Ah, Sifne... É na casa? Que? Ele tá dentro da casa? Não, tem aqui na frente. Ele tava descendo pra essa casa daqui, ó. Então... Se parar nessa casa ele vai estar. Aqui, ó. Circulando, cara. A morte. Lá embaixo. Divination shows. Nós vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá pra dentro da área. Vai. Pois é, a gente vai com... Paraquedas... Olha lá, olha lá. Ó... Cara, eu acho que a caia aqui é boa. Tem gente, ó. Que também tem um time aqui. Está só lá, acho. Descente. Eu vou comer ele. Tem outro que tá tirando. Acho que eu vou... Dois humanos atacam-me. Aqui atrás de mim. Você é o primeiro humano que eu derrubo. Analíticas detectam uma shield aqui. Level restoring shield. Dois двух. Feito atacado. Tem cara na costa, costa, costa. Você consegue me levantar? Dá pra me levantar, se dá pra me levantar aí, boa. O cara tá longe... Rescua começando. Esse palha vai vir. Vamos ver. Ataca de tempo. E qualquer um... Data para esta batalha requer de deletão. Usando o Metcat. Airdrop tem todos os colegas... Ele não vai garantir que você ganha. Airdrop! Nossa, caramba, que caramba! Airdrop! 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 Mais um coisinho. Isso é tudo parte do plano. Airdrop! Airdrop! Opa, se ele levou pra caralho agora. Opa, se ele levou pra caralho agora. Oh? New item para... Ah, reação. New item, velho. Airdrop! 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 dois isso... in dez circe... 16... E 1983... Já montamos. No. Vou fazer lotteria. Lotteria! say ó 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 ó, ous hå vo-, É só uma pessoa que vai funcionar, velho. Muito punk. Ah, não. Não. Ah ou, que você tem muitas perguntas. O que é isso? Parulite 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 Um parque de bebê, ó. Um parque saudável. Pegar lá pra todo mundo fazendo crocitos. As veinhando fazendo crocitos. Vamos falando, vão dar, vão dar. Pegando com um arranque pra frente e pra trás. Vão dar, vão dar. 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 Vão dar, vai, vão dar. Vão dar, vão dar. Vão dar, vão dar. Vão dar, vão dar. Vão dar, vão dar. Tomou um. Reloadando. Sempre bom, tchau. Acabou minha munição, rapaz! Fala! É um roubo Minha missão foi difícil Vou retratar em 30 segundos. Reloading! Don't worry! There's a 2x scope here! Level 2! 2x scope! Yeah! Level 2! There's a stock here! Level 2! Level 2! Level 2! Level 2! Level 2! K77! Level 3! Aqui está! Aqui está! Aqui está! L Foi! Aqui está! Estou perto de mim Estou perto de mim Ah, está me acertando aqui Ah, não acredito que o seu poder é isso Um ataque direto e um ganho absoluto Obrigado pela tecnologia Tem um equipamento vertical de descanso aqui Level 3 Um novo reaper chegou Atingiu o limite de passagem Como assim? Silly breaking down when found at speed Um, 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 um Um, um, um Um, um, um Um, um, um Um, um Um, um Um Um, um, um Um, um 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 De novo? Comigo Um ganho absoluto, graças à tecnologia. Reloadando, sempre um bom hábito. Restorando a shield. Quem não duvida. Tá caindo ali, está caindo. Estão mortos. Já tem rosa. Nossa, está caindo não? Caralho, quase não pegou. Cai duas vezes no meu lugar. Parece que eu vou de base duas vezes. Pegaram um drop ali na frente. Eu estou lá. Eu estou lá. Eu estou lá. Um ganho absoluto. Quadra kill. Uma pessoa estava aqui. Beleza. Cuidado. Certo. O outro drop está caindo aqui perto. Um mega kill. O outro drop está caindo aqui perto. Um mega kill. Airdrop chegou. O cara vindo na ponte. O cara vindo na ponte. Um cara vindo na ponte. Cuidado. Abre. Abre. Abre a tecnologia. Apenas a tecnologia. O cara vindo pro dropsh. O cara vindo. Um cara vindo na ponte. Cuidado Alguém estava aqui Cuidado Está vindo de carro? Reloadando Não se preocupe Ele falou até ai ai Ô moço, por que ele fez isso? Era eu Dei um tirasso na cara Isso é Elon Musk Uma vez Elon Musk disse Secretaria Tem cara aqui ó Deitei um Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Confiação em armários Sente a gravidade da fé O que é isso? O seu trabalho chegou. Seisome vai retratar em 30 segundos. Diretor, o mundo está sob meu controle. Matou aqueles caras lá? Não. Tenho que cuidar eles então, porque eles estavam miradas em mim antes de eu começar a atirar, então... Aqui ó, tem um cara aqui. Tem que cuidar eles de trás. Cuidado. Só o Tec traz mais. Enfim! Aqui ó. Divinação mostra que estamos indo aqui. Travessando a rua tem um. Passei. Eles não tem que passar aqui ó. Passei. Eles não tem que passar aqui ó. Passei. Vem aqui. Divinação mostra. Nós vamos aqui. Está no gás, rapaz. Diretor. Estou vendo? Estou vendo? Passei. Me ajuda. Contar o rescate. Falei que estava vindo o gás. É, eu matei o dedo aqui, pô, matei o rippa. Vai, vai que dá tempo. Vai que dá tempo. Não se preocupe. Meu espírito ainda vai te ajudar. Eu me distraiu. Eu tô tomando pra cacete É foda que tem 7 vivos, cara, é só massa Usando o medkit Nossa, era só um também? Nunca mais vi o amanhecer Era só um pouco difícil Vamos ver se minha arma tá carregada Interestinho Se eu vou brincar, a campirana aqui é grande Airdrop chegou Interessante Se eu vou brincar, a campirana aqui é grande Não, você não vai ficar indo Claro que ele vai no botu por um motivo Oh, não pegou Minha velocidade é tão rápida como a minha avó Deixa lá, se o cara vinha reanimar O mundo está sob meu controle Sem excepções Se o cara vinha Se o cara vinha Se o cara vinha Se o cara vinha Ele vai no botão A espalha A espalha A espalha e aí e aí e tá atrás do carro e botaram o especial é bote 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 e oi 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 cc tem fé e aí e aí né E aí O garoto do vining Nunca mais pego essa merda 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 Ele tem uma melhor Que o parra de merda Je te parra, государ de merda Que o parra de merda Que o parra de merda Que o parra de merda Não vai O que é isso? O que é isso? O que é isso? Minhas cartas de tarot estão esperando. Mas a gente tem que ter habilidade. A habilidade de morrer. A habilidade de morrer mais cedo. Que nada, vamos ganhar seis seguidas. A habilidade de morrer mais cedo. A habilidade de morrer mais cedo. Agora eu sou obrigado a perder. A habilidade de morrer. Para a vitória. Para a vitória. Para a vitória. A habilidade de morrer. A habilidade de morrer. A habilidade de morrer. A habilidade de morrer. O que é isso? eu tô aqui ele tá indo embora não quero mais não pensei não tancou vai voltar tá voltando já tá voltando deixei o cara muito miado filho se tu cair onde eu consigo te ver eu até mato tira atras aqui level 2 uma mira nesse ferrulho ei o 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